Salve rapazes, salve aqui é o Matheus, trazendo mais um vídeo pra vocês e boa rapaziada, hoje eu tô longe de casa, viu moço, vim parar aqui, hein? Goiás? Goiás, qual que é a velocidade que eu tô indo pra não errar? Nossa, a gente tem Palmeiras, Palmeiras, a gente tá 70km de Goiânia, mano 70km de Goiânia, mano, vixi velho, eu não sei nem quantos dias eu vou ficar, fiz uma loucura, pra falar bem a real rapaziada, eu fiquei bem desanimado com o corrido do negócio do Savero lá, fiquei bad pra caramba O Dan falou comigo, o bruxão, né, o Pedro Lucas também, mano, me animaram pra vir pra cá, falou, mano, de estresse, a cola pra cá Hoje tem evento, inclusive, evento, primeiro encontro de Savero, mano, do Brasil, vai ser aqui, primeiro show do Dan, vamos filmar tudo E mano, tem que falar nos projetos, né, que nós estamos aí, né? Opa! O Dan apresentou um Guaraná aqui, que literalmente não existe, mano, um Guaraná desse, eles têm o costume de falar aqui, não existe, e não existe mesmo, mano, vamos com o nome dele De Goiás conhece, Jaó, a galera de Goiás conhece Quem é de Goiás aí conhece, comenta aí já, mano Quem já bebeu um Jaózinho aí, um Jaó, um Goianinho, o pessoal de Goiás já bebeu, Jaó Então, mano, tem uma galera também me chamando no direct, falando, Matheus, tá em Goiânia, que não sei o que Eu tô pensativo, eu não sei quando esse vídeo vai sair, mas se eu tiver em Goiânia ainda, é possível que a gente possa fazer um encontro Então, mano, já comenta aí, deixa bastante, mano, se tiver, sei lá, uns dois mil comentários falando pra fazer o encontro, eu faço Demorou? Então, comenta aí, não é fazer uma bagunça no meio de tudo, filho Ó, você é louco, meu Imagina? Vamos pegar um local massa e pôr, você é louco Tem, mas esse vídeo aqui, pra mostrar uma coisa Que é especial, viu? É chateado, que ela tá com o Guaraná falando em queimadas Tá Mas olha assim Ah, mas só tem quantos? Tem 20, né? Só tem 19 ainda pra tocar, meu Deus Vamos ver se você descobre qual é que tá queimada E hoje ela vai brilhar Hoje é dia dela, né? Hoje é dia dela, ela não vai tocar no freio, mas ela vai ficar em cima do palco Só? Só em cima do palco? Em cima do palco, ó Meu Deus, tô doido pra ver ela, hein? Ela tá chegando Você é louco, tio Olha isso aqui Foi pra Londrina, voltou Trocou de pneu Será que matou pneu? Será que matou mosquito na viagem? Nossa, moço do céu Será? O bagulho é brabo, hein, rapaziada Eu vou que não tenho o que falar, não, tio O bagulho é E aí, você que andou nela, quantos minutos? De lá de ver, né? Tá aqui Isso aí é louco, né? Fez em... Meia horinha? Menos, eu acho, né, velho? Nossa, foi rápido, hein? Um 25 minutos, né? Muito rápido Muito rápido O bagulho é brabo, tio Meu Deus do céu Ah, não Cê é louco, tio? 20 Nossa Rapaziada Primeira vez que eu tô vendo Um carro de Goiás montado Abaixa ela aí Abaixa ela aí Tapa Caraca, tio Gente, começou caçando baixo Nossa Olha a roda E é 20, hein, pai Iguala, hein Nossa Nossa proposta é criar uma noite que vai muito além da sua imaginação Nossa senhora Caraca Como que cê abre aqui? Como que cê abre aqui? Aqui eu não Aaaaah É uma curiosidade, mano Nunca soube isso aqui Caraca, bro Bora ouvir um rap Ah, e os homens não embaçam não? Ah, embaçam Mas vamos ali pra um lugarzinho Que eu acho que dá pra dar uma curtidinha O povo curte O cara começa a se rir E os caras Se perguntando O que é que esse moleque tá fazendo a vida? Me diz o que eu faço Se eu nasci pra isso tudo Isso tudo nasceu pra vir pra mim Amor Os azar em desfile Já tá dentro do fila Falando que eu clamo Esse anjo já não tem coração Esse anjo te amo Então Tô aqui nessa situação É que a felicidade E aqui é assim, mano Tá ligado? É roça, tá ligado? Do nada Do nada Vamos parar aqui nessa rotatória Que não é tão embaçado É mais fora da city Aham Vamos atendendo aqui Aproveita mais Depois eu vou pra casa O que é que você achou aí? Mano Véi, eu Mano, é a primeira vez que eu tô ouvindo tocar Tá ligado? Caraca, a vaca Literalmente ali, mano Foda Mano, é a primeira vez Ouvindo tocar Esse tipo de som Tá ligado? Os emborrachados Ainda mais de 19 alto-falantes tocando, mano É a primeira vez Eu achei da hora pra caramba Fora a qualidade de dentro também É muito da hora Muito boa Tá ligado? É... São dois estilos diferentes, né? Pra quem não sabe Eu tô usando o Eros Tava usando, né? Essa beira tá afastada agora Mas eu tava usando o Eros Tava usando os SDS E é outro estilo, né, mano É outra pegada É outro É... 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 É dois estilos diferentes Só que eu falei, mano O gosto é igual Tá? Cada um tem o seu Tá ligado? O que importa é você ter o seu som Ter o seu sonho Sei lá, batalhar, conquistar E é isso, tio Só o automotivo Eu acho que tem que ter menos preconceito Tá ligado? Nesse ramo O pessoal tinha que se... O que é isso? Agora sim! Manda mensagem, avisa no grupo que hoje aqui nessa rua não passa ninguém, não passa ninguém O dono da casa, o dono das esquinas avisa que hoje cês tão com o vizinho do bem Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater, hoje essa rua vai tremer Atenção, batalhão, repassando a situação, tumulto intenso aqui na Rua Norte Negativo, a base já tem conhecimento sobre a situação Tá nil, tá nil Que movimento é esse, tá santo na minha frente La Rua é nosso, o momento é da gente É que pra liberar, preciso de cara preta Pode topar, hoje não vai ter treta Acompanha a batida dos 10, deixa elas no comando da festa Ser feliz é o que mais interessa Então vamos de pató, quem veja a rua é delas Sem ninguém pra me esplanar Sem ter hora pra... O som chegar e tão querendo, manda na minha rua Eu que estou na salveira, fazendo boachão Batendo a mão na porta e a ponta no chão Manda mensagem, avisa no grupo aqui Se aqui nessa rua não passa ninguém Não passa ninguém O dono da casa, o dono das esquinas Avisa que hoje cês tão com o vizinho do bem Chorororém, vem Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua vai tremer Hoje meu grave vai bater Hoje essa rua... Parabéns tio Curtiu o carro? Cê é louco tio, na moral, parabéns tio Na moral véi, parabéns pessoal Sabe ao Vox Parabéns pro Dan, mano, essa vida tá impecável O som tá qualidade demais É muito da hora Igual eu falei pra vocês, nunca tinha ouvido tocar, mano Primeira vez, curte pra caramba, mano Na moral, não tem o que falar tio É... Pelo Eu vou botar essa aqui em homenagem a você, pode crer? Vão Essa aqui em homenagem a vocês É essa que eu vou botar aqui Pode crer? Pode crer Pode crer Será que vocês escrevem uma coisa dessa? Não sei É um... É um... É igual eu falei tio Nunca tinha ouvido tocar Tá ligado? É uma qualidade que... Na moral, é muito diferente Pancada médio grave, seco Do que os emborrachados tocando 69 é a primeira vez, mano Que eu tô ouvindo 69 O Twitter tocar Nunca tinha ouvido Só corneta pessoal Desou As cornetas, mano Só que a qualidade muda A qualidade... A qualidade... A qualidade muda realmente Os 69 Dá uma qualidade com a outra Ah... Esse foi esse, hein? Dama da noite Saudades, bebê Um... ... ... ... ... ... ... ... E aí 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 E aí